Olá a todos! Hoje, vamos mergulhar nos legados incríveis de dois dos líderes mais influentes de África Mansa Musa e Nelson Mandela. Estas figuras não só moldaram as suas épocas, como também deixaram um impacto duradouro na história. Primeiro, Mansa Musa. Imaginem um reino tão rico que o seu governante podia distribuir ouro como se fossem rebuçados. Esse era Mansa Musa, o imperador do Império do Mali no século XIV. Ele é frequentemente considerado a pessoa mais rica da história e a sua peregrinação, a Meca, é lendária. Mas Musa não era só riqueza. Ele era um visionário, investindo em educação, artes e arquitetura. A cidade de Timbuktu floresceu sob o seu reinado, tornando-se um centro de aprendizagem e cultura. O seu legado ensina-nos a importância de usar os nossos recursos para elevar os outros e construir uma sociedade melhor. Agora, vamos falar sobre Nelson Mandela. Avançando para o século XX, encontramos-nos na África do Sul, uma nação dividida pelo Apartheid. Mandela, um jovem advogado, ergueu-se contra este sistema brutal de segregação racial. Apesar de passar 27 anos na prisão, nunca desistiu do seu sonho de igualdade e justiça. Quando foi finalmente libertado, Mandela não procurou vingança. Em vez disso, liderou a África do Sul numa transição pacífica para a democracia, tornando-se o seu primeiro presidente negro. A história de Mandela é um poderoso lembrete de que a resiliência, o perdão e a unidade podem mudar o mundo. Tanto Mansa Musa como Nelson Mandela mostram-nos que a liderança não é apenas sobre poder ou fama. É sobre fazer a diferença. Seja através da riqueza, como Musa, ou através da perseverança inabalável, como Mandela, estes líderes inspiram-nos a lutar pela grandeza e compaixão nas nossas próprias vidas. Então, o que podemos aprender com estas vidas extraordinárias? Que a verdadeira liderança é sobre visão, coragem e, acima de tudo, o desejo de deixar o mundo melhor do que o encontramos. Obrigado por assistirem. E lembrem-se, vocês também têm o poder de liderar e inspirar. Até a próxima!